Ei, vai pra onde filha? Essa é a vida dela, que ela gosta, que tá passeando, né filha? Vem menina. Tá fazendo pipi, é? Foi fazer pipi aí, na frente da garagem do voo? É? Você foi fazer pipi na garagem do voo, foi? Ah, por isso que você desceu, né filha? Vem filha, vem cá, vem. Daqui a pouco a gente vai passear, da sua voltinha. Aqui ainda tá meio quente, né? Deixa esfiar mais um pouco aí a gente vai, tá bom? Então, deixa trucar. Vem lá? Vem lá? Vamos lá? Obrigado.